Tudo começa no dia 8 de outubro de 1948. Bom, isso fala certidão de nascimento. Alguns dizem que foi dia 10, mas celebramos mesmo o dia 8. Lá no Morro do Chapéu, onde nasce meu avô Francisco Beu dos Santos, mais conhecido como Chiquinho ou Beu, essa cidade está na Bahia, na Chapada Diamantina. Minha avó, Annalise Rodrigues Beu, nasceu no dia 13 de junho de 1971, na cidade de Itabacuri, cidade franciscana criada por Frei Ângelo e Frei Serafim, no Vale do Mucuri, estado de Minas Gerais. Um local de gente solidária e franciscana, de aproximação com a comunidade e de ajuda a todos. Traços que caracterizam a minha avó Ana e também a nossa família como um todo. Bom, gente, estamos celebrando 50 anos de um casal de Minas com Bahia. É uma junção explosiva. Meu pai sempre nos conta que em Minas Gerais as mulheres são bravas. E na Bahia o povo é bem calminho. Conta a história que no final da década de 60, meu avô veio para São Paulo com umas das irmãs e se instalou junto com outros irmãos. Na rua São Rafael, no bairro Nova Jouti, São Caetano do Rio. Na mesma época, minha avó veio com a tia e se instalou na Vila Palmares. Na mesma época, ela conheceu uma amiga chamada Zelda do ponto de ônibus e foi morar com ela e a família na rua Tomás Ponte. Ali se conheceram nas festas do Clube de Gisela. Começaram uma história digna de se cantar. Meus avós se casaram no dia 30 de maio de 1974 e com muito trabalho começaram a construir juntos uma história. Graças a essa história, nós estamos aqui hoje. A Cidade de Gisela Meu pai me conta que a lua de mel foi em Itanhaém. Meu avô estava bem bonito e minha avó era muito linda. Minha avó tem um caráter muito forte. As dificuldades da vida a fez assim, muito guerreira. Quanto meu pai que ela era, é ainda muito determinada, mas também gosta de ajudar as pessoas. Essa é uma característica da educação franciscana da cidade natal Itambacuri. Depois de trabalhar em vários lugares, nos anos 70, ela começou a trabalhar na Itaú Seguradora. E de lá não saiu. Foram muitos anos de trabalho e várias posições. Meu avô trabalhou na Volkswagen por muitos anos. Também é dessas duas empresas, saiu o sustento para manter a família. Mauá, na grande São Paulo, foi a cidade que escolheram para se estabelecer. Na época era uma cidade muito longe. Para chegar em dia de chuva era bastante complicado. Mas parece que os dois gostam muito de juntas. A da nossa casa em construção foi um grande salto. Minha avó sempre conta tudo que meu avô usava na mesma calça por anos. É, minha avó é um pouco exagerada. O que ajudou muito foi o tio Diva. E assim, membros da família da minha avó e do meu avô se estabeleceram no Parque das Américas e no Parque Aliança. O tio Arlindo tinha até o Ira, a tia Luísa, o tio Diva e os filhos do tio Antônio. O ano era em 1937. No dia 12 de julho, nasceu meu pai Francisco Beu do Santo Júnior. Ele me conta que é uma grande honra ter o mesmo nome do meu avô. É pra mim André Francisco também. Meu avô é um grande homem de Deus. Ele entrou na casa na segunda parte do ano de 1977. O Corinthians acabava de ser campeão paulista. Meu pai me conta que por influência do tio Jorge, todo mundo é do Timão. Bom, tem alguns por aí perdidos, mas somos família e perdoamos. Também reza a lenda que quando meu pai nasceu, minha avó tentou seguir a vida de solteiro com os amigos. Mas minha avó, bem calminha, deu uma escolha abada no amigo que deve estar até hoje correndo. No dia 16 de junho de 1979, nasceu a tia Jana. A situação era melhorzinha. Já até tinha carne uma vez por mês. Nessa época, eles fizeram amizades com o grupo dos contrapos de casais da comunidade católica local e começou a trazer todo o povo de Itambacura e Minas Gerais. Pra melhorar a vida, vieram a madrinha Nissinha, que caminhou com o padrinho Alindo e a tia Enuice. Em 16 de dezembro de 1981, nasceu o tio João e também no mesmo dia a carinha Bel, nossa prima. Que legal, os dois nasceram no mesmo dia, que grande coincidência. Com muito trabalho, as coisas foram melhorando. Meu pai conta que o vovô trabalhava 15 dias de noite. Era uma grande alegria poder dormir com a vovó e o vovô chegava de madrugada. O frio naquela época era grande e quando não tinha que ir para a fila do leite que faltava na época, era muito bom. Sempre que tinha férias, viajávamos para conhecer algum estado do Brasil. Em 1988, fomos à Bahia e Minas Gerais, depois de muitos anos. E sempre que podia, nossa família sempre levava um primo e sempre que podia trazer algum primo para começar uma nova vida em São Paulo. Aqui vamos parar porque alguém bastante importante para a família tem uma mensagem para o casal. Olá, tio Chico, tia Annalise. Primeiramente, agradeço a Deus por esses 50 anos de vida conjugal. Não são 50 segundos, não são 50 minutos, não são 50 dias, nem 50 meses. Meio século de vida conjugal. Eu sou muito grato pelo testemunho de vocês, de fidelidade, de amor, como foi dito, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os momentos. Pela educação dos vossos filhos, Juninho, João Vito, Janaína. E agora estão colhendo os frutos com os netos maravilhosos que vocês têm. Também agradeço pelo carinho que sempre teve com meu pai, com a minha mãe. Nós sabemos que hoje meus irmãos estão em São Paulo e até mesmo, de alguma forma ou outra, vocês contribuíram para que eu pudesse ser padre. Foi graças a vocês que minha família veio para São Paulo. Eu já estava em São Paulo, mas se meus pais estivessem na Bahia, talvez eu nem teria seguido o meu caminho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês com muitas bênçãos, muita saúde. Saiba o viver, os momentos com alegria. Não sabemos aí, eu gostaria de estar com vocês hoje. Mas vou estar presente com as minhas orações, com a minha bênção. E que Deus possa abençoar vocês cada vez mais. Muitíssimo obrigado, boas festas, feliz aniversário. 50 anos de vida conjugal. Essa era uma característica desse casal, abençoar os demais. Quem está aqui certamente foi abençoado de uma forma ou de outra. Meu pai me fala que sempre havia muita festa. Sempre. E muita gente frequentava nossa casa. Uma das coisas mais prontas de hoje é agradecer e honrar nessa história. E nossa família. Pois através desse casal, temos visto a mão poderosa de Deus, E os frutos de uma vida digna, honesta e determinada. Esses frutos da família e dos amigos são produtos de ações, Onde o nosso denominador comum é Deus. Não uma religião, mas o fruto da palavra de Deus em nossas vidas. Diz assim no versículo. Nossa vida é como um livro com muitos capítulos e histórias para contar. Alguns capítulos são tristes e outros são alegres. Assim é a nossa vida. E hoje queremos celebrar a Francisca e a Annalise, As grandes alegrias que nos deram a todos que estamos aqui. Somos grátis por tudo que vocês fizeram para a vida de muitos. Somos grátis pelo exemplo e inspiração de vida para mim. Somos grátis por fazer parte dessa grande família que não a perfeita. Queremos honrar aqueles que já partilhou e que não estão conosco. Em nome dos netos, Luísa Bel, Raquel Bel, Andrés Bel e João Francisco, Somos orgulhosos de ser parte dessa família abençoada. Queremos honrar nossos avós por tudo que viveram para abençoar com a gente. Legenda Adriana Zanotto